Olá novamente! Bem-vindo ao segundo tutorial ensinando a utilizar nosso site de atacado. No último vídeo, mostramos como navegar pela página inicial, se cadastrar, fazer login e explorar as principais categorias do nosso site. Então vamos continuar aprendendo mais funcionalidades importantes para facilitar as suas compras. Entrando novamente no endereço soldaterra.net, iremos clicar em um produto. Você verá mais detalhes desse produto, incluindo as fotos do canto esquerdo, descrição e opções de tamanhos e cor. Como é um site de atacado, você poderá escolher as quantidades de acordo com a cor e tamanho desejados. Lembrando que o site está atualizado de acordo com a quantidade disponível no nosso estoque. Ou seja, se você colocar um número de quantidade que não tem no nosso estoque, ele se ajustará automaticamente ao que tem disponível. Clique nas miniaturas para ver todas as imagens disponíveis do produto. Quando você passa o mouse por cima da foto, consegue ampliar as imagens para ver os detalhes do produto mais de perto. Se está na dúvida sobre as medidas do produto, basta clicar em Ver tabela de medidas. Na seção de informações do produto, encontrará informações sobre o material, cuidados e outras características importantes. Na próxima parte, você encontra as peças recomendadas e na outra seção, consegue deixar comentários, avaliações e perguntas sobre as peças. Quando encontrar um produto que deseja comprar, selecione os tamanhos, as cores desejadas e a quantidade e clique em Comprar. Para continuar navegando e adicionando mais produtos ao seu carrinho, clique em Comprar mais. Para ver os itens do seu carrinho, clique no ícone da sacola no canto superior direito. Aqui, você pode revisar produtos selecionados com seus tamanhos e cores, ajustar quantidades ou remover itens. Você pode conferir o valor dos fretes tradicionais ou então combinar a entrega com a sua consultora. Nessa página também é possível aplicar cupons de descontos quando disponíveis. Quando estiver pronto para finalizar, clique em Finalizar orçamento. Preencha as informações necessárias, como dados de contato e endereço de entrega, ou então escolha o endereço já salvo. Clique em Entregar neste endereço. Você receberá um e-mail de confirmação com os detalhes do seu pedido. Nossa equipe entrará em contato para finalizar a compra. Nessa página, você poderá clicar em Visualizar orçamento, que também pode ser feito na área do cliente. Agora que você já sabe como visualizar detalhes dos produtos, adicionar itens ao carrinho e finalizar um orçamento, e como acessar o nosso suporte ao cliente, está pronto para aproveitar o máximo do nosso site. Esperamos que este tutorial tenha sido útil. Boas compras!